Quanto tempo eu não te dejo, isso me faz um bem, isso me faz tão bem. Quando lembro eu sigo em frente, isso me faz tão bem, isso me faz tão bem. Os mamães que ficaram para trás, já não me fazem mal, agora eu tô atrás, dois dias vão passando louco, a vida continua, vem, foi do seu dia, vem.